Por todo o Brasil aconteceram atos e manifestações contra as reformas do governo Temer. Acompanhe nas imagens. Em Minas Gerais, a população de Mariana marchou pelas ruas históricas da cidade contra a retirada de direitos e em memória das vítimas do rompimento da barragem de Samarco em 2015. Em São João del Rey, a BR-265, que liga a cidade a Lavras, foi interditada. O movimento Sem Terra bloqueou a BR-135, próximo à Bocaiuva e Diamantina. Na capital Belo Horizonte, o ato aconteceu na Praça 7 de Setembro. Em Mato Grosso, a mobilização começou com panfletagem em vários pontos da capital Cuiabá. Um deles foi a Universidade Federal do Estado. Na Bahia, trabalhadores sem terra trancaram a BR-101 entre os municípios de Itabela e Eunápolis. Na capital do Piauí, muita gente se mobilizou contra as reformas do governo Temer. As ruas de Teresina ficaram lotadas. Em Florianópolis, trabalhadores da Concap, empresa responsável pela coleta de lixo, aprovaram pela manhã adesão à greve. Também na capital catarinense, estudantes bloquearam a saída de ônibus de terminais. No sul do estado, em Araranguá, trabalhadores trancaram a rodovia BR-101. Em Fortaleza, trabalhadores do transporte público, da construção civil e comerciários pararam e marcharam pelas ruas do centro da capital cearense. A Praça da Bandeira ficou lotada de manifestantes. No interior do estado, na cidade do Crato, o ato começou logo cedo contra as reformas de Temer. Em Goiânia, o movimento sem terra trancou a BR-408. Trabalhadores da Saneago, Companhia de Saneamento de Goiás, e da Celg, Concessionária de Energia Elétrica de Goiás, também realizaram protestos contra reformas do governo Temer. No interior do Pará, em Santarém, estudantes e trabalhadores realizaram um ato no centro da cidade contra os retrocessos. A Altamira recebeu caravanas da região do Xingu e da Transamazônica para as manifestações. Em Caicó, Rio Grande do Norte, trabalhadores ocuparam as ruas pela manhã. Já o movimento de mulheres tomou as ruas da capital natal e movimentos sociais trancaram a ponte Iguapó, na zona norte da cidade. No Paraná, rodovia do Xisto, em Araucária, foi fechada nos dois sentidos. Em Londrina, integrantes da Frente Brasil Popular interditaram o terminal central de ônibus. Em Ouricuri, sertão pernambucano, estudantes trancaram a rodovia 122. No mesmo município, a BR-116 também foi bloqueada por trabalhadores de sindicatos rurais da região e da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Pernambuco. Em Recife, os trabalhadores de transporte e os coletivos decidiram entrar em greve. A categoria emenda o dia de lutas com a campanha salarial e deve permanecer paralisada por tempo indeterminado. Eles reivindicam 14,26 de reajuste salarial e as empresas ofereceram somente 4%. No Sergipe, teve piquete entre Aracaju e São Cristóvão, na via de acesso da Universidade Federal do Estado. No oeste do Rio Grande do Sul, cerca de 200 trabalhadores do campo e da cidade trancaram a BR-290 em Santa Margarida. No interior de São Paulo, sindicatos dos metalúrgicos, dos rodoviários, dos químicos e movimentos sociais fizeram uma passeata pelas ruas do centro de Sorocaba, contra as reformas trabalhistas e previdenciária e por eleições diretas. Comerciantes fecharam as portas em solidariedade aos trabalhadores. Também teve ato na Praça Coronel Fernando Prestes com comícios e apresentações culturais. slash reajusteis Obrigado.